Tram Invest oficialmente lança a exportação para a desilitação, a dia não reforça a administração para o sistema de atendimento que o serviço de luta em clientes. Lançamento do Nihalau é o Hotel Novo Turismo, segundo ano. O jornalista Cira, ministro coordenador do assunto de economia, Joaquim Amaral, agradece o parceiro Cira, o governo de Austrália, o Lihussi Market Development Facility, ajuda a desenhar a plataforma online guia para a exportação. E agora, ainda não há momento importante para a Jura Cira poderá ter informação sobre o plano de negocio e exportação. E a partir de agora, o Diretor Executivo Trade Investments, Arkan Jura Silva, hoje, oficialmente, o Timor-Leste lançou a guia de exportação e o mercado completo a guia de investidor e o trade investimento desenvolve e retina a reunião no Brasil. E agora, o trade investimento continua a facilitar a exportação e o produto do mercado. Unemos representante ambasador Austrália e Timor-Leste, David Orr, dejan, guia de hanesang meusira atua ajudan prejariu Cira e asiranei a proseso exportação. Comercio no investimento hanesang parte kursial husei strategia para crescimento ekonomia, criação serviço no HACIM husei mugit. Natalia Lopes, Madalena Horta, STL News. Olha só, ac plenty de isso aqui. Tchau, acса eu presto. Tembo de soldados? Tembo de soldados? Acaba quase de soldados? Obrigado.